Furador cogumelo, pode usar a crop, vai ter um trabalhinho a mais, tá? Vamos medir aqui. Vou precisar do furo, ó, 1,2 centímetros aqui, ó, de profundidade pra fazer o meu furo. Vou marcar aqui, gente, nesse papel minúsculo, ó, 1,2. E aí, eu vou furar, ó, vou colocar a bordinha aqui de cima do meu círculo do furo, rente a marquinha que eu fiz. Furei, ó, e aí eu venho aqui e faço um cortezinho aqui, ó, tiro, abro o meu furinho. Aí, eu vou fazer um cogumelo, que não vai ficar igual aquele, mas vai ficar uma bolinha e vai funcionar do mesmo jeito, ó. Fica só um pouquinho mais justinho aqui no disco, mas funciona igual. Então, não se desesperem quem não tem o furo cogumelo, tá?